Olá, os impactos dos desastres naturais na saúde pública foram tema do 4º Seminário Nacional sobre Saúde em Desastres. O evento foi organizado pelo Ministério da Saúde com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Veja como foi a abertura do seminário que comemorou a Semana Nacional de Redução de Desastres. Colegas, queridos amigos, colegas que nos acompanham aqui da OPAS, da OMS, de outros organismos internacionais. É um prazer para nós, um privilégio muito grande para a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde acompanhar vocês, e tenho que confesar, Dr. Franco Neto, acompanhar vocês cada 15 dias, porque estamos fazendo, eu acompanhando vocês e nosso representante acompanhando vocês, é um evento de desastres, de preparação de desastres, muito frecuentemente, eu já estou nervoso, sabe? Se vão fazer eventos de desastres cada 15 dias, será que vocês sabem alguma coisa que eu não sei? E aí, colegas, a verdade é que a OPAS está acompanhando muito de perto vocês neste processo. Neste processo. Os países da região das Américas têm avançado significativamente no fortalecimento de suas capacidades a proteger a saúde da população afetada por desastres, desastres especialmente de grande magnitude. Entretanto, a previsão é de que o impacto dos desastres sobre a saúde e a economia continuará sendo importante no mundo e na região. Nos últimos 35 anos, já acontecieron quase 1.600 desastres na região das Américas, Latinoamérica e do Caribe, que ocasionaram a morte de mais de 500 mil pessoas, e deixando 10 milhões de pessoas sem casa. Nos últimos 10 anos, como se estivesse aumentando, foram notificados 922 desastres nesta região. Então, nós estamos comprometidos com vocês, com os países das Américas, para aprimorar a capacidade de resposta e alerta para estas situações de desastres de toda a índole. A representação da OPAS está acompanhando vocês há muitos anos, porque, porém, que sentimos que tem aumentado o interesse de vocês, o compromisso de vocês com o tema, isto começou há muitos anos, e nós estamos acompanhando vocês neste propósito. Hoje, trago para vocês um cumprimento do nosso representante, o Dr. Joaquim Molina, que, por motivos da Allenda, não pode estar acompanhando-nos aqui. Mas, vocês sabem que na última conferência sanitaria, acontecida há 20 dias, em Washington, com a presença do secretário de Saúl de Vigilância de Saúl, Dr. Yarba Barbosa e o ministro de Saúl, Alexandre Padilla, foi lançada a resolução número 13 sobre desastres, o tema que vocês estão falando hoje. Essa resolução, eu gostaria de destacar para vocês, tem dois pontos importantes. destaca a importância dos ministérios de Saúl em tomar medidas necessárias para contar com procedimentos, estruturas e pessoal treinado especificamente para coordenar e gerenciar as ofertas de ajuda internacional. E convida aos ministérios, essa resolução que vocês, espero, estudei hoje, muito nova, há 20 dias, convida aos ministérios para que coordenem a todos os atores, a todos os recursos de saúde e intersetorial, para que coordenem a assistência internacional em estreita articulação com os ministérios de relações exteriores, a defesa civil e o resto dos atores no país. É o momento de parabenizar o país. É o momento de parabenizar o Ministério de Saúde por os esforços tão importantes que estão sendo dados neste tema. Reconhecer o trabalho especial da SBS, na cabeça, neste caso, do Dr. Guilherme Franco Neto, desejo para vocês um muito bom seminário, que aproveitemos e que seja uma outra oportunidade da OPAS e aprender de vocês, para levar estas coisas que estão fazendo vocês ao gesto das Américas. Saber que vocês estão prontos com as equipes e forças nacionais para nos ajudar quando os desastres aconteçam aqui, além da fronteira. Desejo, então, um feliz e um bom e um satisfatório seminário para vocês. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do Dr. Guilherme Franco Neto. É uma satisfação muito grande poder estar... Estamos realizando este quarto seminário nacional e, em nome do meu amigo Afonso, deixar aí um abraço forte para todos os amigos e companheiros da OPAS, que tiveram um papel fundamental no sentido de motivar o Ministério da Saúde a ter interesse em trabalhar com esse tema. Na história recente nossa aqui, do SUS, se nós formos verificar aí os arranjos que foram feitos a partir da década passada, nós estivemos estruturando, fazendo o caminho de estruturação da área de vigilância e saúde ambiental no Ministério da Saúde e, consequentemente, no SUS. E, naquela ocasião, tivemos oportunidade de examinar que temas seriam relevantes ou essenciais para poderem estar sendo introduzidos enquanto questões novas no âmbito do sistema de saúde brasileiro. E, dentre os temas críticos que nós identificamos naquela ocasião, nós estamos falando aí de 2001, nós verificamos que a resposta, a organização, a resposta, o acompanhamento das situações de saúde relacionadas a desastres era um tema central que deveria ser tratado. E eu acho que, nesse quarto seminário, a gente meio que encerra definitivamente um ciclo de indução desse processo. nós tivemos, talvez, aí, no âmbito da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Vigilância, o ponto de enlace de uma série de iniciativas que foram sendo desenvolvidas no âmbito do sistema de saúde. Sempre com a preocupação de estar dialogando com os outros setores que tinham interface com esse tema dos desastres. E, assim, fomos trilhando um caminho no sentido de verificar como é que nós poderíamos estar fazendo com que a saúde pudesse colaborar com não somente os arranjos institucionais que já existiam, como também no fortalecimento dessas agendas. E fomos fazendo um trabalho de formiguinho, em verdade. Começando com a introdução dos cursos de líderes da OPAS no Brasil, fizemos uma série de sete cursos, organizamos uma equipe de nível central para começar a trabalhar com os temas relacionados a desastres naturais, desastres tecnológicos, desastres nucleares. Fomos dando competência de forma tal com que outras áreas do Ministério, para além da vigilância em saúde, pudessem estar se apropriando dessa temática. E, no entendimento que a gente tem, a própria sociedade brasileira foi mandando sinais para o governo, para os órgãos técnicos, para a universidade, para os organismos de pesquisa, de que não era mais possível nós ficarmos na situação em que nós estávamos de uma incapacidade quase que completa de dar uma resposta adequada a essas situações. Não só na questão de prevenção e preparativos, mas muito nitidamente na questão de resposta e de recuperação. não é bobagem dizer de que, quando nós tivemos as grandes chuvas de 2004, 2005, no verão, daquela virada de ano, estávamos já na primeira gestão do presidente Lula e tivemos uma... enfim, grandes enchentes em milhares de municípios brasileiros. Mais de mil municípios declararam situação de emergência ou de calamidade e isso foi muito difícil de ser gerenciado. E, felizmente, a sensibilidade do governo na época fez com que nós organizássemos um gabinete de crise que atuou durante cinco meses continuamente em torno daquilo. E várias questões foram verificadas. Para vocês terem uma ideia, para que um município tivesse o reconhecimento da necessidade de você ter aporte de recursos para poder fazer o enfrentamento de uma situação de calamidade, você tinha 19 papéis para serem assinados. E isso, obviamente, que, inclusive, de maneira interfederativa, vocês imaginam o tempo que significa isso e a total inobservância do tempo adequado de lidar com isso. Isso foi tratado, desses 19 viraram três papéis, e hoje nós temos, após todos os arranjos que foram construídos da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil, que agora é Proteção e Defesa Civil, felizmente, o Sistema Nacional é de Proteção e Defesa Civil, nós temos já situações em que o sistema funciona de forma tal com que você disponibiliza um cartão automaticamente para o município, para que ele possa operar o processo de organização das respostas e, especialmente, do processo de reconstrução. Então, houve uma mudança muito grande. Os últimos episódios de desastres naturais ocorridos aqui no Brasil, inclusive pela relevância, pela magnitude que eles assumiram, e, especialmente, para nós da saúde, teve um fato muito relevante, que foi quando nós tivemos, no início da gestão da presidenta Dilma e do ministro Padilha, o episódio da região serrana do Rio de Janeiro. E, rapidamente, o nosso ministro falou assim, não é possível nós organizarmos somente aquilo que está sendo feito do ponto de vista da saúde. Isso já era um cenário que nós, do ponto de vista do nosso departamento, da nossa coordenação, nós já apontávamos a necessidade de ter novos arranjos, do ponto de vista de organização de resposta, em função da capacidade de nós termos uma mobilização mais integral e mais completa do SUS, por dentro de si mesmo, em termos de urgência, emergência, atenção básica e vários outros aspectos, regulação e também os outros componentes da vigilância, como também a articulação com outros setores, especialmente a coordenação por parte da proteção e defesa civil. E assim caminhamos, estamos aí completando ao final desse ano já um ano de Força Nacional do SUS, que está trazendo um significado extraordinário de organização, inclusive, já de acordo com o Pacto Interfederativo do Sistema de Saúde Brasileiro, alguns estados já trazendo para si esse mecanismo de organização, ou seja, criando suas forças também estaduais para poder fazer com que nós tenhamos capacidade de pronta resposta e também de preparação para essas situações. Então, eu diria assim, de que essa oportunidade e essa sensibilidade que nós estamos vivendo, ela é extremamente importante de ser explorada, aproveitada, para que nós possamos avançar nessa agenda que, na verdade, é infinita. Você, quando lida com um sistema que se torna caótico de uma hora para outra, na verdade, o desastre é a instalação do caos, a ruptura completa de qualquer tipo de ordem, que traz consequências sociais, econômicas e vários outros aspectos da vida humana, e com uma consequência em termos de perda de dor humana, extremamente relevante. Então, nós temos que, inclusive, entender o que significa estar atuando nisso de forma tal que a gente esteja preparado para acompanhar e desenvolver esses mecanismos entre nós. Mas, todo esse arranjo, ele tem permitido, inclusive, avanços muito significativos. Ontem, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, nós temos, toda segunda-feira, ao final da tarde, uma reunião do Gabinete de Crise do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria Executiva, que reúne as áreas onde tem relação com desastres e situações de desassistência, etc., e tal, para poder verificar o que está acontecendo. estamos agora com o surto de arraia infantil no Pará, temos outras situações em andamento e temos também novas demandas. Foi definido ali na reunião de ontem, para dar um exemplo para vocês, de que nós vamos instituir, para além do kit de resposta a desastre que nós temos trabalhado e que, obviamente, precisa de aprimoramentos, particularmente para situações de incêndio, em função da necessidade contínua de demandas apresentadas pela população indígena brasileira, vai ser instituído um kit voltado para a situação das populações indígenas, o que vai ser de fundamental importância porque a demanda ali apresentada, como tem um componente de desassistência ou crônico ou agudo muito relevante, ele tem um caráter diferencial, mas que, se a gente deixar acontecer sem tomar providência, a gente pode chegar a uma situação de magrinidade. profundidade bastante elevada. Não só isso, do ponto de vista de desastres naturais, nós também temos tido progressos muito relevantes do ponto de vista das outras componentes de desastres, particularmente tecnológico e o nuclear. Por exemplo, amanhã, nós estaremos, eu estarei representando o Ministério da Saúde no lançamento do protocolo do P2R2, preparação e resposta para a situação de desastre tecnológico pelo Estado de São Paulo. Uma coordenação que vai ser feita através do gabinete da Casa Civil do governador, articulando defesa civil e proteção civil, a força militar, saúde, meio ambiente, entre outros aspectos. Então, isso é um passo muito relevante no sentido de fazermos com que a gente tenha essa capacidade de ampliação da nossa resposta. Para que a gente tenha, inclusive, outro parâmetro relevante, esse nosso próprio encontro aqui, o quarto seminário, ele já assume um caráter, vamos dizer assim, mais ampliado se comparado com os outros três seminários. Os outros três seminários nós tivemos, essencialmente, como público, vamos dizer assim, os técnicos do sistema de saúde que venham atuando, venham atuando nessa problemática. Aqui nós temos hoje representação de universidades, da ciência e tecnologia, da proteção e defesa civil, da Casa Civil e vários outros integrantes de governo e não governo que têm procurado trazer aportes e informações e organização para que nós possamos ter essa abordagem a mais integral possível. Inclusive, isso se reflete no programa, temos um programa de trabalho aqui bastante amplo, pegando os vários aspectos desse espectro, dessa tipologia de desastres e as fases todas, antes, durante e depois, para que nós possamos fazer o trabalho da maneira mais adequada. para concluir, eu gostaria de dizer que isso não é uma retórica do nível federal. Nós temos tido a felicidade de acompanhar a capacidade de organização de diversas secretarias de Estado e diversas secretarias municipais para poder fazer o enfrentamento dessas situações. Temos realidades hoje em que o nosso papel, felizmente, deixe de ser aquele da agonia de procurar fazer com que as respostas se organizem, mas, muito mais, uma retaguarda para a capacidade de mobilização e de articulação das secretarias de Estado. Isso ocorre em vários estados, para citar aqui, o Amazonas, o Acre, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, para não falar em outros. e isso é muito relevante, porque, quanto mais essa decisão vai sendo, vamos dizer, descentralizada e tomada de maneira coadunada com gestores ao nível mais próximo da sociedade, obviamente, melhor a capacidade nossa de resposta. E isso é fundamental quando a gente pensa na organização de um sistema. Não há dúvida de que temos muito a fazer. O fato de nós termos tido um curso, uma sensibilização para aqueles que se voluntariaram a fazer parte da Força Nacional do SUS, integrando pessoas de urgência e emergência, de assistência à saúde de maneira especializada, ortopedistas, cardiologistas, entre outros, como também pessoas da vigilância, trouxe um patamar muito interessante. A mensagem que nós tivemos nesse curso, tanto do ponto de vista dos organizadores, dos instrutores e até dos participantes, é que nós não podemos nos pautar nesse tipo de lógica em termos de caixinhas. Eu não sou a atenção básica que estou vindo prestar uma assistência e um apoio para um mecanismo de organização, de preparação e de resposta para o desastre. Eu não sou a vigilância, eu não sou a emergência, não, nós somos uma equipe agora que se transforma numa equipe de organização de resposta para a situação de desastre, para que a gente possa, de maneira integrada, fazer a construção do cenário do que está acontecendo, identificar quais são os temas centrais e as demandas centrais que estão sendo colocadas ali para organizar um conjunto de resposta fundamental. Para concluir, definitivamente, é muito satisfatório nós vermos como anda o processo de organização da proteção e defesa civil. Certamente, nós não vamos ter oportunidade de fazer isso com vocês agora, mas espero que a gente possa mais adiante, mas é assim, muito, é um orgulho para nós poder ver como está organizada a sala de situação que a proteção e defesa civil estruturou. nós esperávamos por isso durante muitos anos, inclusive a saúde saiu um pouco na frente, organizou o sistema CIEVS, etc., mas hoje nós temos um locus estruturado, tecnicamente preparado, com pessoas que fizeram um concurso recentemente, voltadas para poder pilotar, organizar e fazer o monitoramento dessas situações de desastre no Brasil. E isso vai dar um alcance extraordinário. inclusive nós tivemos agora uma demanda da Casa Civil para que o Ministério da Integração Nacional, onde está o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério da Saúde com toda essa competência nossa, e o Ministério da Defesa, que tem o seu papel fundamental na participação desses esquemas, se organizem de forma tal com que agora o sistema de construção dos alertas, o sistema de organização da sala de situação e o sistema de organização da resposta tem que ser integral. Então, não vai ter mais a informação da defesa, a informação da defesa civil, a informação da saúde. se nós tivermos um desastre de caráter nacional instituído, declarado, nós estaremos integradamente hoje no Senado fazendo atuação conjunta e organizando toda a resposta de proteção e defesa civil, defesa e saúde. Isso é um passo extraordinário e, certamente, felizmente, a sociedade é quem vai poder estar verificando, vamos dizer assim, os progressos que vão estar sendo feitos em relação a isso. Bom, há muito mais coisa, estamos trabalhando também um outro plano relacionado à questão das chuvas no Nordeste, situações de organização de resposta a desastres, que tem também um componente grande de prevenção, o Ministério da Ciência e Tecnologia está construindo toda uma rede de monitoramento ao nível nacional, com milhares de pontos, vamos dizer assim, de monitoramento de situações de risco, de deslizamento, de outras situações, e, certamente, isso também vai passar a fazer parte do nosso cardápio de trabalho, do nosso colorário e também da necessidade de articulação de serviços. Então, assim, para concluir, efetivamente, aqui a gente termina um ciclo. e começa outro, porque a gente atingiu um patamar de organização institucional que era muito esperado por nós, mas que está acontecendo na prática hoje, e não é, como eu digo, uma retórica. Queremos continuar contando com toda a colaboração da Organização Pan-Americana de Saúde, que tem tido um papel estratégico fundamental, e esperamos que o resultado desse seminário signifique não só o aumento da motivação dos integrantes aqui para poder estar se debruçando sobre os desafios dessa temática, mas que a gente tem, efetivamente, capacidade de poder estar melhor organizado e melhor preparado para essas situações extremamente críticas relacionadas a desastres. Então, bem-vindo a todos, excelente trabalho para nós, vamos estar juntos em várias situações, e terminamos o nosso evento com a participação do doutor Adriano Massuda, que é quem está da Secretaria Executiva, quem está coordenando toda a ação da Força Nacional do SUS, e acompanhando e coordenando o gabinete de crise do Ministério da Saúde, para que a gente possa também ter dele uma apreciação desse trabalho, e, obviamente, novos aportes relacionados aos desafios que estão colocados. Então, um abraço a todos e excelente trabalho. Você acompanhou a reapresentação da abertura do 4º Seminário Nacional sobre Saúde em Desastres, realizado pelo Ministério da Saúde com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. O evento comemorou o Dia Internacional para a Redução dos Desastres de Origem Natural e a Semana Nacional de Redução de Desastres. A intenção foi promover troca de conhecimento e experiências para melhorar a capacidade de atuação no Sistema Único de Saúde na redução dos impactos e efeitos dos desastres naturais sobre a saúde humana. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.